Música 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 E aí 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 Não tenho um homem que não seriam humilhados. Não há muito prazer. Mas eu tenho que ser feliz em que eu tenho. Se não me derrubar, eu não tenho que ter mais deus. Você não vai ter que ficar sem fome. Não se derrubar, eu tenho que ter mais deus. Não, não tem muita coisa que eu tenho, não tem muita coisa. Eu também não tenho que ter mais deus. Eu não tenho que ter mais deus. Que eu não queria morrer. A morrer como esse morrer. Não. A morrer como um morrer. Tem que morrer como morrer a morrer? Mas elaawa. Agora estou muito feliz por ir embora. Meu irmão, eles me dijeron. Más que vamos lá, vamos embora. Então, vamos lá. Me diz que não, calma! . . . . . . É que... Olha como é isso. Aqu esses que tinham sacado. A Меня aqui está a fazer. A minha planta não se filha como essa. A minha planta não vai sem palmas do que está fazer. Não, não vai. Não vai se queira a aquela gente. A gente vaiして aqui essa coisa. A gente vai ver. Nesse, a gente vai ver quando a gente quer ver a gente. Não vamos ver se esfora mesmo, não vai ver. O que você conseguiu? Você conseguiu? Porque não era de olho距離. O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Você quer dizer? Ele é ele alguém? O que quer dizer? Como que você quer dizer? Não, não. Não, não. Não, mas... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não não. Não, não. Não. O que é isso? Você está fazendo nada? Não, 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 não. Não, não é o meu nome. Ele é um homem mais eu não vou falar. Não vou falar. Ele é um homem que não se preocupa. Fique-me aqui. Adame! 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 Ele disse que... Ele me disse que eu não me disse. Ele é morto. Adame, Adame! Ele é morto. Opa, o que a gente vai ser assim? Não sei se fiquem Billy. Não se fiquem... Se dizendo, eles ficam em casa. Estão gostando de ser assim? Não. Não, não. Eu sou uma boiça, gente. É muito difícil, Pedro. Mas assim fica alto. Wow! Yes, não sei. Ou não sei o queёнante? E o pente á cima? É isto? Sim aqui ó. Algo sozinho? Algo sozinho. Aí as zooos? Você entmo assim com uma seta? Esta semana com ela está no fraco assim. Não pode ser? T Pvt dele. Eu estou a fazer isso. Eu estou a ter mais de sua vida. Eu estou a ter mais de sua vida. Nós somos. Você está a verdadeiramente sobre isso. Você está dizendo que você está abençada? Não, mas eu não! Você está dizendo que eu estou abençada, não é? Você está dizendo que você está abençada? Eu estou abençada. Você está abençada, mas não. Eu não estou no meu amor. Nós somos mundos de novo, nós somos mundos. Eu vou por aí. Vê o que a gente quer que eu seja? Não, não sou. Não sei. Ou se investen em casa ou não se por aí. Não é um todo. Você vai só para ficar aeusdão? Eu sei que estou. Não sei se investir. Não sei se utiliza. Eu não sei se é melhor. Eu não sei se encarar com as pessoas. Não sei se estendido. Eu não sei. Seu vencedor está no seu alvo. Si. Aqui vamos! Como é que vou fazer, eu tenho um... Vamos lá... Tenho uma pessoa... Que você não quer dizer? Que você quer dizer? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Eu não vou lá, eu não vou lá! Vamos lá! Mas eu estou aqui. Mãe, eu vou falar a você. Ah, você está aqui. Estou aqui? Estou aqui. Você está aqui? Estou aqui? Isso é como você está aqui? Não, não sei. Isso é como você está aqui. Ele está comendo a coronado, mas a gente tem que fazer a corte. Não, não é. Ele está comendo com o colete. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, não, não, não. Não, 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 não. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O, 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 o. Como é que está ali? Sama? Mas que é você? Hein? Que amor. Que amor? Você sabe... Arrgh! Lê... Oto... Oto a sua rao... Eu vou te chamar da minha boca... A gente quer que eu pegue a sua raio... Oto a sua raio... Você vai comendo a sua raio... Você vai comendo a sua raio... Lili... É isso aí... Eles têm a deusão de sua raio... Eles têm a deusão de sua raio... Eles têm a deusão... A gente quer que você pegue a sua raio... Comendo a sua raio... Ai... Vanha o controle aí, hein?! O que? Que foi quewithra? Não é a einz Jahol Nim? O que dá pra você valida agora? Como eu posso valar isso? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É filho, já deu. É filho, já não veio. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, vamos lá. Uh, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando está a sua vinha, dá um navio. Marulá. 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 E como está lá? Como está? Como está lá? Ainda não. você funciona? você é o que você quiser? é é, é é, você quer me dizer você vai me dizer que você está bem fazendo? você pode me dizer que você quer dizer que é isso a gente quer dizer que porque se você quer dizer que se precisa de uma ura que não se você quer dizer que é isso já pensou que é isso Você não tem que fazer isso? Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Agora pessoalmente a gente aqui porque cirque foi a vestição de te mostrar. Você primeiro tem que você morrer. Quando você começa... Você nunca se acha? Agora eu te estou vendo. Uma vez que você está dançando. Então ela tem que você já está aqui. Você não quer que o pai não se esteja aqui. Você não quer que a mãe. Você não quer que o pai não se esteja aqui. Você não quer que o pai não se esteja aqui? Eu não quero saber. Temos que o pai não gostou de fazer isso. Mas eu não tenho isso. Não tem que não se esteja aqui. Você vai... Você vai se chamar de louca, não é uma Goinsa. Essa essa é a sentido de lir. Mas as tuas, tu e as criado e não é tudo. Você vai me ver quando você vai ter a um problema. Então você vai ter só que Ром, você vai me acosar. Novo, não é meu, mas. Ela não diz ela demais. Ela não é muito forte. Ela não quer dizer, ela quer dizer que o que... A serra... Serra... Que se sente? Pois é! Não vai, não vai? E é que não vai, não vai. É bem-vindo? Eu não sei se que não vai comigo. Você vai comigo! Você não vai comigo, você não vai me dar uma desciada. Você não vai me dar uma conta, não é. Se você for não, não vai me dar uma conta. Você vai te dizer que eu estou lá. Não importa o que você vai com a pegue. Vem o tempo, mas nada não pode ser grandeza dessas. Por que eu não aguento isso? Agora ele pode fazer uma coisa de chistão. Quando ele foi obrigada a corta o pigoto. Não cabra! Se Abigail não falou assim. Deixa eu ver a luz. Não está funcionando. Você não pode me ver? Não está funcionando aqui mesmo. Não é funcionando. Você não está funcionando. Você não está funcionando. Você está funcionando com o quê? Não conseguiu. Vamos para! Minha! Como você disse? Meu filho, minha mãe, para que eu morrê-lo. Como você disse? Quem sou? Quem sou? Quem está aqui? Você não está a morrido? Você estão morridos? Ah! Suia, está aqui! Sim! Você vai me mostrar! Tenho... Compação... Não, senhora. Não, não... Você vai me mostrar! Não, não... Você vai me mostrar! Não dá tudo pra caminhar! Você vai me mostrar de novo. Tijangu, Sá! Tijangu, Sá! ... Se não estiver lá, só tô aqui. Você tá aqui agora e esse homem. Você não está com aquilo? Nossa, não é isso aí. É isso aí, você não está comendo. Como você está comendo? Você está comendo? Você está comendo? É assim. Então eu não entendo. Eu não entendo. Você está. Você está? Você está. Eu já tinha que explicar isso. E aí você atramente. Onde você atreve. Se não atreve. Se que não existe... Não existe. Não existe. Esses são as amas... Não existe. Não existe. Neste. Fico de Rousseau. Neste. 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 Foi fico. Eu sou eu, não sei. É isso. Fique-se. Fique-se. Fique-se com a gente aqui. É isso! Fique-se. 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 Como você vai? Fique-se, meu filho é meu. Que não? Quem é meu filho é meu filho é meu filho? Essa é a minha companhia. Eu não sei que a minha companhia é muito boa. Ela é uma companhia de papá de Sali. Sali, é 5 anos. É uma companhia que ela é muito nova. Onde está Macao? Eu não sei que ele é só me dar para fazer isso. Mas a gente deve fazer isso. Não se compreva que você está sem a sua vida. Com licença, eu vou te dizer que você não vai ouvir. Eu não vou te dizer que você está me ouvindo. Você só vai ouvir. Porque você está me ouvindo. Ok, ok. Você não vai ouvir assim? Você não vai ouvir? Você não vai ouvir? Você não vai ouvir? Porque você não vai ouvir. Que você acha? Não me veja o que você acha que é isso. Eu só acho que o filho com a minha mãe, não era como a mãe. Como quando você acha que é isso? Eu tive a conversado que eu falo com a mãe sobre o meu boteiro. Eu disse assim, não tinha mulher de casa. Ou ela é que era uma criança. Eu não sei! Eu não sei de que ele falou eu não. Esse é o assu do Maio! É isso que é... Chegamos, tais isso. Ei... 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 Não vai senso, mas eu não tenho um cadê? Se você 99% com seu dinheiro no cinema. Você tem que ir para a sua empresa, Mas essa sua busca do que não se faça, que não se faça nada. Închimam que você já vai com você. Nós temos uma fita com fita aqui. Hoje eu estou aqui enquanto estou na sua cua, você está aqui. Você está subindo para casa, para comer mais você vai? A igualidade, pois nós estamos falando. Mas dê meu nome? Você está comente? Mas você também está comente. Você sim consegue me ter mais nada, Notto acabasse, seu sonha antiga italiana. Ele entende isto. Quando você estiver querendo gostar... Comec, ela dorme quando tiver gostar de todo. Não se importa mais não... Não After understanding seus filhos... Não entendi o seu sonho... Quis qu'hörenаксимna de não sertinguera mais não acho que se 선물م se lhe compara. Alertes que eles circulam na du função da comida profunda. vamos? vamos? vamos! vamos? o que você diz? o que você diz é? ela tem mais uma palavra as pessoas te atrasam você disse que ele era um filho? é isso tudo o que ele falou? olha! o que ele disse? o que ele disse? o que ele disse? ele disse que ele disse? ele disse que ele disse? ele disse, ele disse cheveu o meu? Mandela! Você vai querer pensar na boca do mundo. Jnial, meu amor! Não tem que até ao mundo, né? Isso aí, tá? Você tá aqui? Aí você vai lá, aí você vai lá, aí você vai lá agora. De onde você vai? Só quando eu na casa aqui. Eu vou lá, mas vou lá. Eu vou ouvir essa a de fazer essa a de palavra, né? Essa é uma coisa que era o senhor. A gente não te ajuda. Você vai te ajudar a te ajudar. Não tem mais para um prazer. Então, você podeAllen. Eles realmente tentam levar. Você pode ajudar. Você não deve ajudar. Essa. Quem disse? Não tem mais nada. continua com você. Eu não tenho nada. Não. 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 Como se chama? Não. É bom. Vamos. 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 Como você está aqui? Não é mesmo! Eu estou indo para o que é o que você está acontecendo. Como você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Não, não é isso? Não, eu estou aqui. A gente só vai para você. Nesse momento, não é. Por que você está aqui no último mês? Eu digo que não é bom. Porque... 90% de pessoas não falam. Eu digo... Eu digo que você e eu tem a ser a ver se não são os bolo. Depois de fazer isso eu falo tudo. Isso é sério. Rador de... Nossa, diria que... Nossa, minha mãe. E aí E aí O que é isso? É... ele está naquele ano. Como... como? 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 Isso é o mesmo? O que você pode fazer? Como é isso? Como? 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 Ele custa 5.4 milhões, por exemplo. Não soubem, não soubem. Quando ele tiver 600,000 reais, ele não conseguiu. Ele recebeu 6 milhões de reais para cá. Vélia, vélia. O que é? Não sei. Vamos lá. Vamos lá, vélia, disse que o meu filho só quer dizer que o meu filho não está. Se quer ver que está aqui mesmo. Se quer dizer que o pessoal está aqui no cara, vai lá para ficar o cara. Nós não somos ricos. Porque o povo que James conhece famílias, eles não têm mais famílias. A gente não se faz. Então, eles estão fazendo isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá. Nós, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lá temos aqui, não é muito legal. Uma coisa mais dura... É, não há. Tomem. Vamos. É, não há. Ir. Ah, ah, ah. Não, não há. Sim, sim. Ah, 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 ah. Ah, ah ah, ah. Ah, 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 ah. O sabe? É, 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 é? É, é? Então... E aí É, é, é! Não sei o que era bom É eu... Assim, se me apresenta, me aflame, ó Asouro, Kuno, be Ami, di né Quando eu goto, me, we E, shaí, honna, ne sea Então, quem quer dizer que você quer dizer o Panyo é o que você quer dizer. E Não tem nada de ser gente que se tornou com o nosso mar. Me parecem que é isso ai mortes. Não tem nada de sofrer. Não tem nada de sofrer. Não tem nada. Isso é tudo. Isso é quebroune, óbvvá para a vida. Não é o problema com a desenho. Deim se tooth em uma mal. Não tem nada aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não, não só, não só. Uma pessoa que vê lá, nós vamos lá. Então, a gente vai lá, e vamos lá. Porque a gente vai lá. E quando a gente vai lá, vamos lá. Não, não só. A gente vai lá. Então, eles vão lá. A gente vai lá. Eles vão lá. Ele vai lá. Um sozinho. Vamos lá. Ele disse que a gente vai lá. Então, ela diz ela do bem. Ela diz ela ele. Então ela diz que ela diz ela de um nome. Eu não aguanto, é coisa outra. Ela diz ela ela. Mesmo que o homem não faz isso, ela diz ela. ele estava morrendo, então... nós já fizemos o meu pai, mas depois, ele estava morrendo com a vida. O meu pai disse, ele estava morrendo, Nós já não fazemos o que, não sei, mas o que foi morrendo. Porque não, Nós ficamos morrendo, Os Estados Unidos estão aqui em toda a gente. É isso aí que... A gente vê lá dentro de nós. Eles não podem ver secarem. Isso aí. Eles não podem ver secarem. Eles não podem ver secarem. A gente... A gente não pode ver secarem. Eles não podem ver secarem. Vamos lá, vamos lá no canal. Vamos lá! Agora vamos lá. Agora vamos lá. Viver, vamos lá. Somos homens dessa. Nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, 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 eu tô lá. Ei, ei, ei. Aí vai lá, vou lá. Você pode dar para o tempo. Você vai dar para o tempo. Você vai dar para o tempo. Você vai dar para as coisas mais uma vez que você vai dar para a gente que você vai dar para se divertir. As pessoas me perguntam sobre. As pessoas me perguntam sobre. Para o pedaço, você vai para o pedaço de calça. Não, eu vou fazer o pedaço. Vamos pra o pedaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha... Eu... Eu sou o leit da vida. Mas não tem? Como é tudo que eu quero dizer? Nos similares... Não só se descanam para cá. E a gente vai proteger em 40 dias. Tem aqui em 40 dias. Hoje é necessário. Sim, estou à lourar. Quando estamos contraintes... Diz muito bem. Se você tem que ver o homem. Numa coisa à frente. O homem era dozu. La Bambina é Numa. O homem era ela antes dozu. A Bambina era um truque. Eu quero dizer que o homem era e o homem, eu quero dizer que a mãe era, ele era uma pessoa. A Bambina era uma coisa. Ele me deu chegou no mundo. Quem vai fazer a mãe? Eles não estão tentando. É isso ... Adão, esse aqui para mim a uma criança. Que querendo. Ah não, você pensa? Por quê? Você vai alerxar. Você vai alerxar. Que querendo, eu deixe-lir a propriedade. Que querendo, eu deixe-lir a propriedade. Não sou, eu vou! Eu vou te�ar. Tenho dentro de casa de casa. Estou nos cuisitos com certeza que existe. Por que pronto tudo é a malha coisa que fizemos quando a moçambane? Por que tudo isso é único? Eu sigo, eu mesmo eu estou aqui à casa. É único que ele manda à casa. Não sou que tenho consciência de vidas. Não soubesse informe. Como é isso aí? Não soubesse. Ahnooka? 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 Vou te dar dito. Não vou te dar o meu. Não vou te dar... Não vou te dar como se não. Não é dito. Não vou nos mostrar. Só que estou aqui. Tieu. Não vou te dar nada. Eu não vou te dar nada. Eu vou te dar algo. Eu não vou te dar nada. Apes... 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 Eu não estou aqui. Você não sabe o que a gente vai? Mandar tem... Eu não sei que não, mas eu não soumaui. Ele nem que eu nas regras... Isso é bom. Eu não sei que estamos aqui. Lata em minha França, é que eles gostam de. Ah, tá eu? Si eles gostam de gê. Se alguém gosta dele ou gê, ele que des crianças falam dele. Agora vocês estão chamando o que os gays foram chamados de dejo. Agora vocês estão chamando do GPS. Agora vocês estão chamando do GPS. Vocês estão chamando o GPS. Os慢em, os gays só vão chamar a dejo e podem vir individual. Os gays são chamados da GPS. Os garigus têm um a dejo. Áná, o meu cara de Deus tem toda. Porque ela briga ela obedecer shasta de rosas. Não canta, ever teve uma filling. Deviam dizer o que tem. Wissan,евra? Da 一 tela. Não se preocupe? Não tem nada. Páfora faça inteira. Ultimamente... ... Não há nada. Mas você pode falar sobre isso. Você sabe que você não está me arrumando. Ei! Você é isso aí. Só não tem a escala, não tem a escala. Não tem a escala. Você vai me derrubar. A igreja. A igreja é mais eu. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. das papás quem disse antes envidia de Luca trazido esses nos irmãos que o senhor a estudar eles falavam eles estavam escondendo e foi descendo eles não faziam eles falavam ela estava presidindo às vezes ela não tem isso está aí Qualse você quer que você seja abençada? E por que você quer que você seja abençada. Se achou aqui? Se achou aqui, dengue. Estes famílias não se achou aqui. Eu nunca vou. Ok, agora vamos lá. Um beijo, creio. Basta. Essa é a virou. A gente está aqui. Não é isso aí? Não há tempo. Não. Você vai precisar dar um tempo. Não. Não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, não é? Você disse que era fácil. Não. Não entendi você. Isso aqui não é perdo. Você não vai rir. Isso aqui não é preciso. Mas você não vai para tentar. Deixa eu ver. Não tem que ter uma dinheiro. Não é perdo, não é isso. Eu sou um contato pronto. Então eu vou falar com a Anja. Eu vou conferir umaль there. Estou confirmando. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não.